Nosso curso ele é colocado sempre entre os primeiros, se não o primeiro curso de graduação em economia no Brasil. O nosso curso é muito carregado em cursos de história, história geral, história do Brasil, história do pensamento econômico. Isso difere de outros cursos de economia por aí e tem, como não pode deixar de ter, uma parte quantitativa de matemática, cálculo, estatística, bastante importante também. O profissional de economia formado na Unicamp geralmente tem essa qualidade de fazer análises muito mais amplas, com contexto histórico, político, cultural, então essa é a nossa característica. Então isso é uma coisa boa também para os alunos de graduação que têm contato com gente que está na fronteira do debate econômico nacional. A formação de economista, particularmente aqui do Instituto, tem três caminhos possíveis. O primeiro é o mercado, o mercado do setor privado. E dentro do setor privado tem um leque muito grande de empresas, departamentos econômicos, financeiros, até administrativos e outro é do setor financeiro. Tem essa característica de ter uma noção maior, mais ampla dos problemas, com uma capacidade crítica de analisar o contexto político, cultural ou até sociológico dos problemas. Outro caminho é o setor público. O leque de concursos e trabalhos no setor público para economistas é bastante grande. A gente tem uma quantidade de grande de instituições de pesquisa, de órgãos governamentais, uma parte grande desses profissionais contratados são formados de economia. E um terceiro caminho é a pós-graduação. Sempre tem praticamente toda semana, tem alguma palestra, algum evento, seminário. Tem empresa júnior que é muito ativa, o Instituto também incentiva, a partir particularmente do segundo ano, o trabalho de iniciação científica. Eu diria que fora das aulas, que tem que estudar, tem que ler bastante, nosso curso é muito carregado de leitura, não é tão prático assim. Tem uma parte prática, mas tem a parte teórica. Tem essas outras atividades que compõem aí um ambiente que eu diria que é a formação mais geral, cultural, inclusive, do aluno de graduação em economia. E aí